Meus amores mirabolantes, Sandra Brito aqui de novo, tudo bem com vocês? Gente, estou iniciando esse vídeo aqui com a imagem bonita para depois mostrar o terror para vocês, mostrar um pouquinho das minhas plantas aqui, aí assim, agora é mais ou menos sete e pouco da manhã, me levantei, vim visitar minhas meninas como sempre e quero compartilhar com vocês uma coisa que vem acontecendo comigo há tempo e para falar a verdade está difícil de consertar, olha isso aqui, estão vendo como estão minhas plantas aqui? Que tragédia, deixa eu pegar algumas aqui, olha aí, olha como ficou a outra lá, essa aqui, ai gente, que dor no coração, olha, quebrou, estão vendo daquele vasinho, essa aqui, caída também, uma haste aqui quebrada, essa aqui em cima quebrou a planta inteira, podem ver que está só as folhinhas esparramadas, bem, essa aqui parece que não estragou não, deixa eu ver qual mais, olha, aí gente, vocês devem estar se perguntando, o que é isso? o que que aconteceu isso? eu vou explicar para vocês, isso vem acontecendo já há bastante tempo, olha aqui outra quebrada e o que são, são os gatos dos vizinhos, gente, que fazem isso com as minhas plantas, olhem aqui, vocês lembram um vídeo, quem me acompanha aí, um vídeo que eu fiz falando que eu nunca quis ter gato, porque gato é um bicho difícil de controlar, pois então, aqui, não há prova disso, né? então, gente, eu estou muito chateada, estou cansada desse povo que quer ter coisas que não pode manter, sabe? porque eu acho que se você quer ter um gato, você tem que ter condição para não deixar ele perturbar o seu vizinho, eu tenho raiva do gato, não, mas o dono do gato tem vontade de esfregar a cara dele no asfalto quente, juro para vocês, gente, porque eu tenho minhas plantinhas, vocês sabem, quem tem plantas, sabe o trabalho que é para cuidar, sabe o gasto que a gente tem, além disso, é o meu ganha-pão, aí vem um filho de uma senhorita, para não falar outra coisa, deixa os gatos deles, vem fazer isso aqui nas minhas plantas gente, e não é só gato, não, né? ou seja, não é só gato que o povo não pode ter e quer ter, não é gato, é cachorro, que você vê os cachorros na rua rasgando lixo dos outros você vê os cachorros cagando nas portas dos outros, sabe? e eu sou indignada com isso, olha aqui, minha taravésia, estão vendo? eu sou indignada com essas coisas, porque eu sou uma pessoa, gente, que tudo que é da minha casa fica dentro da minha casa, sabe? não tem nada da minha casa que vai perturbar a vizinha, nem som alto eu escuto em casa para não perturbar a vizinha, entendeu? porque eu acho que o meu direito acaba onde começa o do meu vizinho mas infelizmente, nem todo mundo pensa dessa forma, olha isso aqui aí a pessoa quer ter um cachorro, abre portão para ele cagar na rua, que isso não existe você tem que sair com seu cachorro cagar e principalmente recolher a merda dele porque isso é o certo se você tem um gato, ensina seu gato a ficar na sua casa se você não consegue ensinar, você não tenha não tenha, eu acho isso, gente olha, quando eu usava areia no meu substrato chegou o momento que eu tive que começar a comprar areia mais cara ensacada, por quê? porque eu ia pegar areia e estava cheia de bosta de gato cheia, então eu não vou pôr areia cheia de merda de gato nas minhas plantas, né? então quando eu tinha o Duque, porque me roubaram meu cachorro mas quando eu tinha o Duque de vez em quando ele matava um e para vocês verem que eu não tenho raiva mesmo dos bichinhos que eu até evitava de deixar ele para o fundo do quintal à noite porque gato que ele via era gato que ele sacudia o pescoço e matava então eu nem deixava ele vir para a parte de trás por causa disso bem, e com o tempo os gatos foram sabendo, né? que tinha perigo e já não aparecia por aqui mais mas aí me roubaram o Duque e os gatos ficaram manso de novo olhem aqui essa indignada, gente indignada, indignada mesmo aí a pessoa pode pensar ah, mas fecha e tal bem, eu posso até fechar mas eu não queria minhas plantas fechadas completamente entendeu, gente? e eu acho que é um direito meu eu não quero ter minhas plantas totalmente fechadas a poutela, tudo fechado tipo viveiro, isso aqui não, eu quero meu puxadinho do jeito que está mas pelo que eu estou vendo eu vou ter que gastar mais dinheiro e ter minhas plantas do jeito que eu quero se eu quiser manter elas olhem aqui eu acho que eu tinha que ter esse direito de ter minhas plantas do jeito que eu quero sabe? porque está dentro do meu quintal minhas plantinhas não saem daqui para ir mexer com ninguém nem eu saio daqui para ir perturbar a vizinha nenhum então eu acho que eu devia ter esse direito mas pelo visto eu não tenho, né? bem, gente isso é só um desabafo queria mostrar para vocês aqui o desastre cheguei aqui fiquei muito triste não paro de achar vaso olha ali mais vaso quebrado e vocês sabem que agora muitas dessas plantas até recuperar ficar bonita outra vez demora né? mas fazer o que? é a cultura que a gente tem, né? que as pessoas querem ter o o que não pode cuidar não pode controlar não está nem aí para o vizinho não está nem aí para a vida do outro eles acham que o direito deles estende ao quintal deles ao quintal do vizinho e a quadra inteira e se brincar o bairro também mas é só isso gente vamos ver se eu acho uma planta bonita para deixar a imagem para vocês aí do final desculpem aí o desabafo viu gente mas eu queria mostrar e deixar essa mensagem para vocês eu imagino que de quem está assistindo esse vídeo tem gente aí dos dois lados né? o que deixa os bichos ir para o quintal alheio e o que tem que aguentar os bichos do vizinho em casa amadinhos um beijo a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau